O meu primeiro contato com música foi em 96, sendo coroinha da igreja, tocando o instrumento de melodia. Passei a entrar na fanfarra de cachoeira, então isso me encantou também, de ser um músico, de querer participar da música. E de alguns anos pra cá, o Flávio vem desenvolvendo um trabalho, junto com a meninada. Aí ele me chamou pra participar, eu comecei a fazer as aulas, minutos que fiquei com a orquestra. Então ele pensou em montar esse grupo de reggae, a Orquestra Reggae de Cachoeira. A Orquestra Reggae de Cachoeira foi uma coisa que eu sempre sonhei também. Ele representava essa ponte, esse link. Fiquei respeitando o lado da filarbônica e o lado do reggae, aí eu fiz essa união. Sempre admirava assistindo as apresentações. Eu conversando com ele, depois chegou no assunto da Orquestra de Reggae. A Orquestra hoje representa tudo pra mim. Aí ele foi e falou que eu queria participar, eu fui e aceitei. O essencial, você não faz nada que não tenha música. A educação transforma muito. Sem o conhecimento, sem a educação, a gente não tem condições de ir pra lugar nenhum. Todos os meninos da liga que são bons músicos, normalmente são bons estudantes. Se estudar, chega em qualquer lugar do mundo. E se não fosse justamente esses apoios das políticas culturais do Estado, muitos grupos desses já não existiriam. Foi uma das maiores oportunidades da minha vida. Eu nunca imaginei fazer parte de um grupo como esse, com pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto. Posso dizer que mudou minha vida. O meu futuro, eu quero, através da música, conhecer vários outros lugares também. E eu tenho o sonho de seguir na carreira de música, ser regente também de uma orquestra futuramente.